Predominância estrogênica. Todo mundo tá falando disso. Ou climatério, que é o nome mais antigo, mas é a mesma coisa. Será? Vamos tirar a dúvida aí, o que que é essa tão falada predominância estrogênica? Pra vocês entenderem de uma vez por todas. Então vamos lá. Gente, a predominância estrogênica mais comum é o climatério. Então essa, eu já dei aula mil vezes, mas vou falar pra vocês rapidinho, pra vocês nunca mais esquecerem. Como que é a mulher fértil? Estrogênio, progesterona. Estrogênio, progesterona. Tranquilo? É um ciclo. Todo mês, primeira fase do ciclo, estrogênio. Aí se ovula, progesterona. E depois se menstrua. Primeira fase do ciclo, estrogênio. Depois se ovula, progesterona. Menstrua. Estrogênio, progesterona, menstrua. Estrogênio, progesterona, menstrua. Ok? Tá. Quando a mulher começa a envelhecer, depois eu vou falar das predominâncias estrogênicas das mulheres jovens, tá gente? Só que esse é o mais comum. Quando a mulher começa a envelhecer, o ovário não vai produzir tanto estrogênio e nem tanta progesterona. Só que o estrogênio cai lentamente. E a progesterona cai rápido. Então fica assim quando a mulher entra no climatério e ainda não está na menopausa. Ó, antes era assim. Estrogênio, progesterona. Não era? Estrogênio, quer dizer, não vai até lá em cima. E a progesterona faz assim. Quer dizer, era assim e fica assim. A progesterona cai muito. E o estrogênio cai devagar. Então a mulher fica estrogênio, progesterona, estrogênio, progesterona, estrogênio, progesterona. Ela fica predominante estrogênica. Então como que vai ser essa mulher? Inflamada, retida, chata, irritada, não dorme, não tem libido, não consegue emagrecer por jeito nenhum. Essa mulher tá uma bomba de nervos. Essa é a mulher com predominante estrogênica. Ela não tem um ciclo regular. O TPM dela é horrível. Ela tem chaqueca, ela tem as mamas inchadas, ela incha muito. Às vezes ela sangra muito, às vezes ela não sangra nada. Essa é a mulher em predominância estrogênica no climatério. Quando o estrogênio, então a progesterona dela já caiu. Quando o estrogênio dela cair também, ela para de menstruar e entra na menopausa. Entenderam? Tá bom. Doutora, mas por que que mulheres jovens têm predominância estrogênica? Então vamos lá de novo. Toda mulher normal teria que ter estrogênio, progesterona, estrogênio, progesterona. Não era assim? Só que a mulher, quando ela, independente do ovário tá velho, o ovário tá novo. Quando ela consome muita progesterona, ela vai ter o estrogênio bom e a progesterona ruim na segunda fase. Ela vai ter predominância estrogênica sem ter entrado no climatério. Então eu vou escrever pra vocês, gente, pra vocês nunca mais esquecerem os dois tipos de predominância estrogênica que a gente tem. Então, o climatério, o que que acontece? O estrogênio cai porque o óvulo tá velho. Só que o estrogênio cai, não tanto. Eu vou por mais ou menos. Por quê? Porque você ainda está sangrando. Quando ele cai total, menopausa. E a progesterona cai muito. Cai muito, 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 muito. Então, você tem só a ação do estrogênio na sua vida. E aí você fica muito inflamada, muito cansada, não emagrece, não tem libido, muito chata, sangra demais, toda cheia de celulite. Gente, isso é a mulher no climatério. Como que resolve isso aqui? A gente pega e pode repor a progesterona e diminuir um pouquinho o estrogênio pra ele ficar no nível da progesterona e dar certo. A gestrinona pode ser usada porque é um progestágeno, tá? Ou só a progesterona mesmo. Às vezes a gente usa a progesterona na segunda fase do ciclo. Ok, gente? Agora, vamos ver o outro tipo. Predominância estrogênica na jovem. Predominância estrogênica na mulher jovem. O que que acontece? Não cai nada, ninguém ficou velho, o ovário tá bom. O estrogênio é normal. E a progesterona cai, não porque o óvulo ficou velho. A progesterona cai por quê? Consumo. Consumo. Ela foi consumida por quem? Pelo cortisol. Cortisol. Cortisol é feito de progesterona. Então, de tanto ela ficar estressada e produzir cortisol, ela consome toda a progesterona que ela tem e não consegue resolver a vida dela. E aí ela fica do mesmo jeito que se ela estivesse no climatério. Inchada, inflamada, cheia de celulite, nervosa, não consegue dormir direito, não tem libido, menstruação desregulada. Tudo! É como se ela estivesse no climatério, só que ela é jovem. E desse jeito aqui, gente, o que que eu tenho que fazer? O que que é melhor eu fazer? É, eu vou dar a progesterona pra ela ou eu resolvo o estresse dela. Olha o que que a gente tem que fazer, gente. Eu resolvo o estresse dela e aí ela para de produzir cortisol demais. Então, o que que vai acontecer? Ou a progesterona dela fica normal. O que que tem que resolver? Melhorar o estresse dela. Então, não é usando gestrinona, pellet, chip da beleza. A mulher jovem, ela precisa resolver o estresse, gente. O estresse. Entenderam, gente? É o estresse. Ok, pessoal? Ok? Então, predominância estrogênica em mulher mais velha, a partir de 40 anos, é climatério. Mas predominância estrogênica em mulher jovem é inflamação e estresse. Tem que resolver o cortisão. E é isso. Nada de ficar usando implante hormonal, chip da beleza, porque ele vira chip da feiura. Mulher nova que usa chip da beleza vira chip da feiura. Ela vai ficar cheia de acne, cabelo vai cair, ela vai inchar, vai ficar insatisfeita e não vai resolver a predominância estrogênica dela. Tá falado? Manda esse vídeo pra todo mundo do mundo mundial, global, pra ver se a gente pode fazer um movimento de parar de implantar mulheres novas. Mulheres novas precisam ser cuidadas e desinflamadas. Manda esse vídeo pra todo mundo que fica falando aí. Vamos implantar todo mundo. Manda esse vídeo. Porque implante não trata mulher jovem, não trata estresse, não trata inflamação e não emagrece. Combinado? Vamos ajudar todo mundo. Você já usou implante? Você já viu gente que usou implante? Quer saber alguma coisa de implante? Pergunta aqui. Eu vou te ajudar. Vou responder tudo o que você tiver de dúvida de hormônios. E se você quiser novas aulas, é só você escrever aqui. Agora, se você tem um problema hormonal e quer tratar esse problema hormonal, vem pro Método Sari que eu tenho uma equipe de médicos que podem ajudar você a ficar magrinha, desestressada, com os hormônios ok, com libido maravilhosa, colágeno, músculo, etc, etc. E ainda encontra comigo 15 em 15 dias que eu vou ajudar você a resolver a sua vida. O link tá aqui na descrição e até a próxima.